A mente possui um poder extraordinário, não somos capazes de mover montanhas, mas pensar e acreditar que somos capazes de chegar ao topo da montanha, certamente é uma grande motivação para alcançar os nossos objetivos. O pensamento negativo nunca atrairá nada de positivo, habituar-se a esperar sempre o pior, a pensar que tudo vai dar errado e que não somos capazes, faz-nos entrar em um ciclo de pensamento descendente, cheio de negatividade, com uma força magnética que nos atrai sempre para o abismo, falar palavras de otimismo é cultivar na alma sentimentos positivos, é manter a mente limpa e com disposição para ser feliz, É alimentar a força, a coragem e o entusiasmo, é preparar-se sempre para o sucesso e para continuar sempre tentando, mesmo em situações de fracasso, seja positivo, seja positiva sempre, Nada de bom acontece na vida de uma pessoa que só cultiva a negatividade, pense nisso.